a quatro pontos do G4, e aí cara, pô, se tu não ganha ali por acaso, tu não ganha do time do Novo Horizontino, fica uma situação terrível, cara, fica uma situação terrível, e aí o Grêmio conseguiu essa vitória, mas realmente, cara, a gente já tá começando a fazer contas e tudo mais, e isso é muito perigoso, cara, isso é muito perigoso, o Albano e a Fábio preferem não olhar, eu já dou uma olhada porque até semana passada o Denis falou sobre isso, ele falou assim, ah, eu quero estar na 38ª rodada, e ele tem razão, mas eu acho que, cara, a gente vai ter um contexto muito perigoso daqui a dois meses, três, de eleição no Grêmio, e a gente sabe que isso tumultua muito o ambiente, e se o Grêmio não chegar na eleição, velho, pelo menos bem encaminhado ali entre o G4, eu acho que isso pode atrapalhar muito, então é bom que o Grêmio já esteja ali, ó, pertinho do G4, porque senão a coisa pode ficar complicado. E depois fica aquela história, né, cara, ah, pois é, não, não, caímos porque não ganhamos o Granal, caímos porque perdemos pro Bahia, daí todos esses pontos o Grêmio tá rateando aí agora, vamos fazer falta lá na frente, então essa questão do Denis dizer que não, não, que tem que marcar pontos, não, tem que ganhar, tem que ganhar, o Grêmio tem obrigação, querendo, o Grêmio tem obrigação, ganhar dentro de casa e fora de casa ou empata ou ganha, não tem nenhum time melhor que o Grêmio, nenhum time, não tem o conhecimento do Roger, não tem a qualidade que tem, o Grêmio, eu acho que é o grupo mais caro e tá ficando mais caro ainda, ainda é um dos grupos de maior valor, eu acho, se envolver a Série A, tá, então isso aí tem que, tem que valer alguma coisa, cara, esses caras tem que dar retorno de campo, você tem que entender, não pode ficar dessa forma, os caras tem que entender que eles estão vestindo a tricolor, por isso que eu falei, os caras me criticaram quando eu falei, quem é o centroavói do ano que vem? Cara, se o Diego Sonoveu eu quero o Léo Gamalho, como assim Léo Gamalho, cara, o cara, o Léo Gamalho, é o cara que conhece a Série B, é o cara que a bola bate nele e entra, sabe, então esses são caras como esse, o Giancarlo, sabe, então não adianta o Grêmio sonhar, que nem queiram trazer o TT, eu falei, cara, eu não quero o TT, eu quero o Tassiano, entendeu, porque o Tassiano já foi destaque na Série B, o Grêmio contratou ele, porque ele foi um destaque na Série B, são caras que conhecem o caminho, parece que não veio o Tassiano mais, né, não quis vir, e eu dou razão pra ele, eu também não viria se fosse ele, né, porque é um jogador que já tá, na primeira, no primeiro erro a torcida já ia cair na cabeça dele, porque normalmente ia ser muito ruim pra ele, então eu dou razão pra ele nesse sentido, mas o Grêmio tinha que trazer, que nem ah, tá procurando um lateral direito, cara, pega um destaque, não é possível que na base não tenha um guri que possa jogar ali, cara, sabe, que saia melhor do que saiu o coxa colada lá, o Rodrigo Ferreira, sabe, o Albano, sabe que é o maior exemplo disso que tu tá falando? O Edu, o contravante do Cruzeiro, um cara que até não, o gol foi do Rodrigo Ferreira contra, mas ele tava na jogada, é um dos destaques, eu lembro que a gente fez a partida lá contra o Cruzeiro, cara, o Edu foi perguntado, na coletiva da semana teve o Bruno Alves, os caras perguntaram pra ele, pô, e esse Edu aí, tá jogando bola, esse cara, como é que o Grêmio vai fazer pra parar ele? Pô, o cara, ninguém conhecia, jogava acho que no Brusque de Santa Catarina, e tá lá no Cruzeiro, não sentiu o peso da camisa, um cara que conhece a Série B, e tá jogando. Mas é a vantagem, é a vantagem, e tem mais uma coisa que eu vou bater na tecla desde agora, nós estamos no mês de junho, tá? Em outubro, o Grêmio precisa pensar 2023, não adianta pensar depois da Série B, não adianta, eu já falei, cara, investe um caminhão do dinheiro, eu não preciso nem vir craque no que vem, investe o caminhão do dinheiro no Rodrigo Caetano, traz um cara que entenda futebol. Entendeu? Faz um cara que saiba remontar, o Grêmio precisa mandar todos esses caras embora, claro, com exceção dos nossos ícones, né? Que esses tem que ficar, nem que seja eternos aqui sobre cima, né? Kahneman, Jeromel, poder jogar até os 50, eu não admito que o Jeromel e o Kahneman envelheçam, isso não vai acontecer com eles, não tem como, entendeu? Mas traz um cara, remonta esse time, tira essas nabas e azar, já perdeu tanto dinheiro, tira o Campas, perde mais dinheiro com o Campas, adora perder um dinheirinho, deixa, mas tem que remontar, tem que ter um cara que entenda de futebol. E não adianta ser pela IP, esses caras já são passados no Grêmio, o Grêmio precisa olhar pra frente. E se não tiver um cara que entenda de futebol, e não é o Diego, que é o cara, o Grêmio não vai conseguir o ano que vem também, porque eles, cara, o que eles estão botando de dívida para o ano que vem, velho. Já mandou algumas costas para o ano que vem, já foi, agora talvez o Lucas Leiva venha com salário X, o ano que vem já é outro, então eu nem penso na possibilidade do Grêmio continuar.